A praia, rapaz, é um espaço abençoado aqui, assim, é o lugar que a energia está passando, é o lugar que o cara dá um mergulho e sai energizado, é realmente um visual bacana demais, acho que é uma coisa da gente, é a nossa igreja, vamos dizer assim. É um lugar que a gente realmente está sempre se apaixonando o tempo todo, eu gosto de ver carioca o tempo todo, de fazer amizade, de abraçar as pessoas, eu gosto desse espírito, assim, de calor humano que só tem aqui nessa cidade. Então é aquilo, ó, vem pro Rio de Janeiro e vai ser feliz. E aí